Cobertura Eu tenho que mexer na sensibilidade Aí? Tem mais um, tem mais um lá atrás Calma aí, calma aí . . . A B . . . . . . . . Eu leio no O.2 200 pra dar, dar jet aqui Volta, volta, volta Vai ó, vai ó, vai ó Ah, que caralho, que susto, velho Cê é um, cê é um E a banga ali, a rampa ali pra mim Tomando a visão Cortando a visão Pode entrar O cara não planta, velho Tá pensando a vida Céu, céu, arrega Sem carga Casta um nível Mais um céu Tomando a visão Foi dada a largada Recarregando Cortando a visão Cortando a visão Céu, um Morreu Onde estão escondidos? Vai plantar E três, cê 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 Eita Eu matei, eu saí para o céu Ele resolveu voltar Eu tenho que mexer na sensibilidade Onde está alguém Cercaregando Morreu Só me�400 É a região Para quem era Com carágue Essa caixa aparela Surgido Muito obrigada Até então Obrigada Muito obrigada Quên Lá Que Espero Eu Eu Que Tudo É Eu oto bloqueando visão spide plantada cobertura ae ai 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 ali bloqueando visão tocou um de vida fodeu agora fodeu um monte eu acho que o sova ta quase ah que porra é essa ae 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 tchau resta um inimigo ai nossa cara to com um de vida tchau 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 troca de lados ae 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 Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Coloqueando visão! Meio, meio, meio! Cama aí, cama aí, velho! Casta um inimigo! Três! Pega as armas! Arma aqui! Vai por você! Nada meio, nada meio! Tem sim, tem meio sim! Não é possível que os cara ta guardando arma que nem tem, velho! Revelando a arma! Encontrei! Caralho, guardaram! Restam dez segundos! Desconhecido! Tem um Cipher na B, velho! Tem um Cipher na B, velho! Peguei um meio que é mais um, velho! Bloqueando visão! Menos todos, pá! Ah, passou corda! Bloqueando visão! Tá aqui! E fica aí! E aí! Tem mais um, cara! Acorda! 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 O que é isso? Eu! Sou um caçador! O que é isso? Vai ser A, velho! Vai ser A, vai ser A! Vai ser o esgoto aí! Ah, não, não, não! Não é possível, não! Esgoto, esgoto! Não, os cara tem problema, cara! Porque não é normal essa porra! O que que os dois ta fazendo de mira ali, velho? Tchau, tchau!